Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Willys, que é o canal Normal Game, trazendo aqui mais uma gameplay de Blading Edge, que é uma gameplay um pouco mais antiga, que estava aqui no computador e eu decidi postar. Bom, quem jogou comigo foi o Leispina e o Fabiano SpringBRAS. Galera, inscreva-se no canal, deixe seu like, porque me ajuda muito na divulgação, e ative o sininho de notificações para que vocês possam ficar por dentro dos próximos vídeos. Bom, é isso aí, bora lá. Por que você vai, Willys? Se você pegar o tanque, eu pego a velha, se você pegar a velha, eu pego o tanque. Eu vou com a velha. Não, deixa ele com o tanque, vai, deixa ele com o tanque. Ah, mas bem que a bota aqui é melhor. Não, pode pegar. Nossa, não pulou. Nossa, deu um lag aqui. É, tá dando bastante hoje, os lags. Esse deve estar mexendo no jogo, né? Será? Ih, já pegaram o cara do nosso time aqui. Ih, já pegaram ele, né? Ih, morreu! Deveu as costas e fui, sem querer. Olha, eles têm uma caixa. Oh, o Meco passou aqui com as tropicuninhas aqui. Cadê a velha? Fazou um bug na velha, né? A velha em cima. A velha já sumiu, finaliza. Tô chegando aí, pra congelar. Mano, muito mentira esse jogo. Nossa, acho que eu vou atrás dela. Vou atrás dela. Nossa, fugiu rápido. Ela tá por aqui. Aquece aí sim. Florinho, Fabiano. Ih, eles pegaram um ninja. Nossa, apanhei demais. Pega aí, pega aí. Vem pra mim, vem pra mim. Morreu. Tô com o especial pro, tá vendo? Morri! Eu acho que esse é um dano, hein, né? Que é isso? Espera aí, eles tão sem healer? Ah, não. Não, tem o Gukuleve. Olha o trem! E morreu. Tem o Gukuleve, boa. Vamos matar o Meco. Tô batendo no meio daqui. Ah, tô com a... Tem a galinha aqui. Matamos o Meco. Vem na casca que eu tô nela. É, eu mandei o especial. Tweet, tweet. Tô com você na casca. Nossa senhora, mano. Essa casca aqui foge demais, mano. Aqui, o cobrinho tem que ir sozinho. Tá não, tá não. Tá não, tá não, tá não. Vou pegar a segunda. Tweet, tweet. O cara do nosso time tá com 6. Vamos andar e perder porque ele morre fácil. E a galera vinha um zero cu, vinha um zero cu. Tô indo aqui, olha que esse tá sozinho. Nossa, o time todo aqui atrás de mim. Me controlou, vou morrer, morri. Nossa, o cara não tinha que acontecer. A gente tem as bases, a gente tá com bastante. A gente é uma vontade de outro. Vai que eu vou provocar esse aqui. Mas o poder se não é bom. Entrega. Entrega porque... Esse tá na minha cola aqui. Olha o zero cu. Estou sozinho aqui. Espina, eu tinha que sair porque eu morri. Quase morri. Vou morrer. Não, deixa pra dentro. Aqui, consegui entregar a célula que eu tava aqui ainda. Cadê ele? Morri! Nossa, mas eu... Eu segurei bem aí, viu? Nossa, o time tá todo ferrado. Nossa, o time tá todo ferrado. A verdade eu não segurei, mas... Retirando ali, consegui entregar a célula que eu tava. O cara foi sozinho. Olha lá, ó. O cara foi sozinho. Vamos dar ele. Vamos. Vamos. Gosto do meio igual que eu. Gostei dele, gostei dele. Aí, agora ele morre, ó. Morri! Todo mundo também agora. Nossa, ela tá com dano demais. Matou todo mundo. Matou todo mundo nessa queda ali. E ela tá com um negócio de velocidade. Você viu o tanque que a rodou ali? Nossa, matou todo mundo. Matou. Contou 4 kills pra ela. Já tem umas células aqui. Pior aqui não. Ela não tá com nenhum mod de velocidade. Matou 9. Então foi bug. O meco tá com 10. Vamos pegar aí. Dado que tem um zero kill. Zero kill. Tá pegando dano. E? Ativando em 10 segundos. A casta aqui ó. Tá sem escudo já em. Vamos, vamos, vamos. Ativando em 10 segundos. Eu tenho invadido seus espaços. Pode ir, pode ir. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. A casta aqui. Tem daí, tem aí. O Joku tá quase nem. Pegando, pegando. Morri. Mata o meco. Deixa ele na... Sai fora espina. Sai fora espina. Sai fora espina. Sai fora espina. A gente tem 31. Vamos aqui de fantasma. A casta tá indo aí no... A casta tá indo aí no... No Fabiana. Aqui ó. Eles vão entregar aí. E o Banco. Aqui ó. Aqui ó. O que é o Banco? É tá bom, fechou já. Tá bom. Fechou já. Vamos matar? a espina foi volta espina eu tô aqui pegando célula ele tá pegado assim meu filho, parece um colega do time, ele é suspiro e quando passa um colega do time, você acha que é do inimigo? é pisca olha o zero cu deles lá, o zero cu deles acho que é nível 30, ele tá com uma roupa diferente a gente vai abrir dois pontos, se a gente entregar a gente ganha o trem já passou aqui? não, ei lá dá sinal aí, dá sinal oh, eles estão chegando aí ah, aqui é essa tem um zero cu hein galera eles estão entregando quem morreu aí ai vamos na B temos uma luta pra enfriar eu estou perdendo eu estou perdendo eu vou morrer eu vou morrer pode ir, pode ir pode ir, pôr vem, não vem, não vem, não vai beba, meus amigos Viu pra entregar? Viu 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 pra entregar o meu agora Aqui é Morrido Nem vi eu morrendo Matou Vai que eu vou entregar na C Se eu entregar na C a gente ganha Se eu entregar a gente ganha Quase Eu nem avisei Eu queria ver isso Vão matar Vamos juntar em alguém Aqui o médico ta aqui Isso é engraçado Viu Também te adoro Viu Fabiano Viu Você é engraçado Viu Só passar um galera Aqui ó Zeroco aqui ó Vão matar Vão matar Vão matar Boa Eu tava dando rinjada antes já Sabia o que aconteceu aqui Eu tô se olhando Cadê o trem? Opa Tá só rabiscando o cabelo seco Cabelo seco Bom É isso aí Espero que tenham gostado E por favor inscreva-se no canal Deixe o seu like E ative o sininho de notificações Fiquem com Deus e Até a próxima Tchau